Todos concordamos que uma das limitações, ou melhor, uma das irritações do uso destas ferramentas no telemóvel é que temos que levar sempre com anúncios, uma vez que elas são sempre aplicações pagas e o processamento não é feito na cloud e não feito no dispositivo. Não temos a liberdade total que teríamos sobre o algoritmo, como temos, por exemplo, em implementações como o Easy Diffusion ou o Automatic 1111 no computador. Há uma exceção a isso, que apenas funciona em iOS e apenas em iPhones da versão Pro, porque requer uma forte capacidade de processamento, que é a aplicação Draw Things. Ela faz aquilo que o Automatic 1111, ou o Easy Diffusion, faz no computador, mas no telemóvel, ou seja, permite-nos gerar localmente imagens utilizando e descarregando para o telemóvel vários modelos de treino. O interface é muito simples, eu vou só aqui aproveitar este prompt que já tenho, dar aqui mais umas palavras-chave. Em seguida posso escolher o tamanho da imagem, mas claro que não convém abusar muito das capacidades do meu telemóvel. E clicando aqui na SID, posso aleatorizar a SID. Em seguida posso também verificar qual é que é o modelo que eu pretendo usar. Mantivo o Stable Diffusion 2.0, mas posso usar qualquer um destes modelos que tenha que descarregar para o telemóvel. Note a navegação, descarregar estes modelos implica downloads que ultrapassam 1 GB muito facilmente, ou seja, não só são pesados para descarga, como também vão encher a moeda do vosso iPhone. E clico em Generate e ele vai começar a gerar a imagem. Esta aplicação é fantástica porque permite-nos trabalhar muito facilmente usando telefones de versão gama alta para gerar imagens usando o próprio dispositivo, mas tem como desvantagens o facto de ser um enorme consumidor de bateria porque isto exige imenso recurso computacional, e também o vosso telefone, se puderem experimentar, vai começar a aquecer à medida que vai gerar a imagem. Este pequeno interface quadriculado mostra-nos o progresso da geração e vamos ver como é que é o resultado. Eu dei-lhe muitos prontos textos, mas não guiei muito o algoritmo. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Criou-me aqui até com uma espécie de imagem de stock, mas isso podia ser resolvido. Mais coisas que isto pode fazer. Podemos definir áreas da imagem que vão ser afetadas. Podemos mover e regenerar, ou seja, vamos gerar sobre a imagem uma nova imagem, mas incorporando detalhes a primeira. Podemos também definir que área da imagem produzida vai ser afetada por uma nova geração, ou, como já perceberam, incorporar uma imagem pré-existente e, combinando texto, template, prompt e imagem, gerar uma nova imagem. Se vos parece um pouco lento a gerar, recordem-se que o procedimento está a ser feito totalmente pelo meu telefone, o que significa que temos que estar... Apesar de desaparecer um pouco lento, é de saudar a enorme capacidade do programador que criou esta aplicação, porque conseguiu transformar uma técnica complexa, porque de facto é, e requer imenso de acreditamento nacional. Não é por acaso que a maior parte dos geradores de imagem são interfaces web que nos permitem interagir com servidores que estão localizados na cloud, ou seja, o processamento todo, todo o trabalho de number crunching que vai gerar a imagem, é sempre feito à distância e não no nosso sistema. E quem já tentou trabalhar com o Easy Diffusion ou com o Automatic 1111, já percebeu que com um... Não me criou aqui com as alterações, mas pronto. Vou aqui mudar a CIDA, ver o que é que vai dar. Já deu a perceber que é necessário um bom processador, e claro também, uma excelente palha gráfica, porque isso depende muito da capacidade dos algoritmos para gerar novas imagens. Enquanto que para telemóveis estamos presos à solução cloud-based, ou seja, as apps disponíveis são interfaces, o processamento é todo feito nos serviços. Esta é a única aplicação que permite fazer este tipo de trabalho no próprio telemóvel, e é de facto um excelente exemplo de programação, porque o programador conseguiu comprimir modelos complexos, de maneira a correrem, sobre as limitações estruturais da hardware e software da iOS. Para Android não há nada similar, por enquanto há umas experiências da Intel para tornar... para essa possibilidade, para a possibilidade de criar imagens nativamente usando o poder computacional de um telemóvel de gama média, de gama alta Android, mas não passam-nos as experiências. De qualquer forma, um dos maiores desafios que se está a colocar neste momento à IA generativa é precisamente otimizar os modelos-algoritmos para que corram em dispositivos de baixa capacidade computacional, comparando com a necessidade que temos de grandes sistemas ou de placas gráficas avançadas para conseguir gerar imagens, textos, áudio, vídeo e todas as outras opções. O desafio está aí e a Draw Things é talvez a precursora, o primeiro passo nesse sentido. Ora, o meu telefone com isto já está a começar a arder, estou a brincar, não está a arder nada, mas é para notarem o quanto esta aplicação exige do nosso poder computacional no nosso telefone.